Um bandido de moto e na perseguição ele acabou atropelando um colega. Veja na reportagem. Os guardas municipais receberam um alerta sobre motoqueiros que estavam fazendo furtos na região do bairro Intercap, em Tabonda Serra, na Grande São Paulo. Foi então que durante a ronda eles perceberam uma moto com placas encobertas. O piloto não obedeceu a ordem de parada e fugiu. Quando ele passou em uma das bases da GCM, mesmo em alta velocidade, conseguiu desviar. Mas um guarda que vinha atrás acabou atropelando um outro GCM. Os dois guardas caíram aqui. Eles ficaram muito machucados, foram atendidos imediatamente e levados para o hospital. Rapaz que estava em fuga continuou e seguiu naquela direção. Mas ele não foi muito longe, não. Ele foi barrado aqui, numa segunda base da GCM, sempre em alta velocidade. Quando o rapaz chegou aqui, esta barra de ferro, ela estava ali, bloqueando a rua. O rapaz estava usando capacete e acabou estourando esta barra de ferro com a cabeça. Depois de quebrar a cancela, ele caiu. Mesmo assim, tentou fugir e foi detido. O rapaz tem medo.